Boa sorte, meu caro, Luís, há um poema. Por amor sou capaz de tudo, até de ir ao fim do mundo, mas o amor não é feito só de versos e prosas, também é feito de cravos e de rosas. E assim aconteceu, atravessei mares, oceanos, e se eu nada me valeu, era o Lomau. Tu eras o capixinho vermelho, tu eras a bebé, eu era o velho, um tiro no escuro. Ok, a relação acabou, acabou-se tudo. Isto foi um poema que inspirou a música de Ruben Tatiana, da Casa de Segredos, com Dado King, que lançaram a Lomau. E além disso, também tem aquela situação de engravidez angolanas de Angola, no Hotel Toal da Cidade de Porto, foi uma brincadeira que eu fiz há uns anos atrás nos Ídolos, que foi a inspiração da única mulher da TV possivelmente. Meu caro, obrigado e saúde. Grande poema, muito bem. Vamos agora a outro poema que eu gosto muito, que são as saudades que os nossos portugueses têm. Beijinhos para a França, para os meus sobrinhos. Beijinhos, minha querida saúde. Tem que ir ao piso superior. Olá!